É hoje, está confirmado no Diário Oficial sobre o Empréstimo Auxílio Brasil e eu vou falar aqui também do cartão benefício INSS. Muitas pessoas estão perguntando sobre essa liberação e eu trago aqui uma notícia confirmada que saiu no Diário Oficial da União essa definição e você, claro, vai querer saber de todos os detalhes. E como as notícias aqui são confirmadas, são notícias com credibilidade e muita confiança. Se você que está aí do outro lado quer saber todos os detalhes sobre a liberação do empréstimo consignado Auxílio Brasil e do cartão benefício INSS, o cartão benefício dos aposentados, nesse vídeo você vai saber os detalhes sobre essa data de liberação, o que é que está acontecendo hoje, nesse momento que nós temos isso confirmado e eu quero mostrar para vocês toda a documentação e os detalhes do que vem aí pela frente. Vou fazer um convite muito especial para você que já viu que tem confiança, que tem credibilidade nas informações desse canal, que se inscreva nesse canal porque já que está todo mundo se inscrevendo na maior família de aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Luas e também as pessoas que recebem o programa do Governo Federal Auxílio Brasil. Então se inscreve agora apertando o botão do INSCREVER-SE, ativando o sininho de notificações, você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante e você pode nos seguir também no nosso Instagram oficial, que está aqui em cima também, arroba joaofinanceirooficial, você nos seguindo lá, você recebe conteúdos também com exclusividade. Essa notícia que eu vou trazer, eu vou mostrar o Diário Oficial da União, vou falar sobre os pagamentos, você encontra além de nos vídeos aqui e no nosso Insta, no melhor blog de notícias do Brasil, que é o blog da João Financeiro e as notícias na palma da sua mão. Vamos começar esse vídeo, eu quero colocar aqui o Decreto 1170 e eu quero explicar para vocês essa regulamentação completa aqui do Presidente da República e todos os artigos e já a confirmação que saiu no dia de hoje do empréstimo consignado ao Auxílio Brasil e do Cartão Benefícios Aposentados. Prestem muita atenção nesse decreto sobre os detalhes, os procedimentos, como funciona daqui para frente. No artigo 1, esse decreto dispõe sobre o procedimento de desconto nos benefícios de programas federais de transferência de renda condicionada previstos na Lei 14.284 do dia 29 de dezembro de 2021 para fins de amortização de valores referentes a pagamento mensal de empréstimos e financiamentos de que trata o artigo 6b da Lei 10.820 do dia 17 de dezembro de 2003 por meio de autorização irrevogável e irretratável do beneficiário em favor de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. No artigo 2, a gente tem assim. Para fins do disposto do decreto, considera-se benefício de transferência de renda condicionada do Programa Auxílio Brasil a soma dos benefícios mensalmente pagos de caráter familiar na forma prevista na Lei 14.284. Fala ainda no parágrafo 1º, o desconto do pagamento do empréstimo não poderá ser superior ao limite previsto em lei. Esse limite é de 40% para o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Daqui a pouco a gente já chega nessa data também, na liberação e do cartão benefício. Presta atenção porque nós temos mais detalhes aqui, principalmente no parágrafo 2, porque fica facultado agora ao Ministério da Cidadania o estabelecimento em ato próprio de limite inferior ao previsto no parágrafo 1º, que eu disse para vocês aqui que já é 40%. O ato do Ministro de Estado da Cidadania estabelecerá a forma de cálculo do limite previsto no parágrafo 1º, em especial aos benefícios ou auxílios que comporão a base de cálculo a ser considerado. No parágrafo 4º diz que o beneficiário poderá ter mais de um desconto relativo a empréstimo ou financiamento, desde que não seja superior ao limite previsto em lei de 40%, observado no momento da contratação o comprometimento desse percentual. Então aqui a gente sabe que o limite vai ser de 40% de até 5 empréstimos consignados no Auxílio Brasil. E diz no parágrafo 5º, o empréstimo e o desconto mensal das parcelas em consignação serão concedidos sobre o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, ou seja, no CPF do beneficiário responsável do Familiar do Programa Auxílio Brasil, que contratou a operação observada a regulamentação indicada pelo Ministério da Cidadania. No parágrafo 6º, é requisito obrigatório para a obtenção do empréstimo consignado em folha de pagamento do Programa Auxílio Brasil e dentre outros programas estabelecidos em lei ou disciplinados em ato do Ministro do Estado da Cidadania que o interessado possua o número de inscrição CPF válido. Então, tem que estar com o CPF em dia para conseguir esse empréstimo consignado identificado como em situação regular na base de informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, o Cade Único. Sétimo, a responsabilidade pelo pagamento dos empréstimos e dos financiamentos será direta e exclusiva do beneficiário e a União não se responsabilizará, ou seja, a União não será responsável ainda que subsidiariamente em qualquer hipótese. O Ministério da Cidadania, no parágrafo 8º, é responsável pela retenção dos valores autorizados pelo beneficiário nas folhas dos benefícios do Programa Auxílio Brasil e pelo seu repasse à instituição financeira consignatária. Significa, então, que o Ministério da Cidadania vai controlar o desconto na sua folha de pagamento e vai fazer o repasse ao banco, vai descontar diretamente da sua folha de pagamento. Vamos para a questão aqui, as questões finais, vamos para a data e já fala do cartão benefício também. Prestem muita atenção nesses detalhes aqui, porque podem impactar o seu bolso. No parágrafo 9º, a gente tem aqui que a empresa pública ou instituição financeira responsável fica autorizada a encaminhar os dados relativos ao número da conta bancária e ao número de inscrição no CPF e ao número de identificação social, o NIS, para outros órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta de empresas públicas, desde que necessários para viabilizar os procedimentos de operações relativas ao empréstimo consignado. Então, no preenchimento lá dos dados cadastrais, tem que tomar cuidado para colocar os dados corretos para você poder receber os valores do empréstimo do Auxílio Brasil. Na questão de datas, que nós já estamos chegando aqui também do Auxílio Brasil e também do cartão benefício que é hoje, eu vou explicar para vocês. É vetado o encaminhamento dos dados que se refere ao parágrafo 9 para outros fins. E é vetado o desconto do benefício em valor superior ao limite previsto em lei. Então, não dá para comprometer mais do que 40%, fica limitado a isso. E na hipótese de o valor das consignações contratadas ultrapassar, de forma isolada ou combinada com consignações anteriores, o limite máximo previsto em lei serão descontadas prioritariamente as parcelas relativas aos contratos mais antigos. Para fim do disposto do parágrafo 1º, é permitido o desconto parcial até o limite estabelecido. Então, não tem como pedir mais do que 40%. E a contratação de empréstimos e de financiamentos com desconto em folha de pagamentos de benefícios que trata esse decreto será precedida de esclarecimento pela instituição financeira ao tomador de crédito quanto? Ao custo efetivo total e ao prazo de quitar integralmente as obrigações assumidas. A gente sabe que o prazo do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ele fica agora criteriado, ou seja, definido em 24 meses. Não dá para fazer mais do que isso. Esse é o limite estabelecido pelos bancos. De forma inicial, nós poderemos ter prazos maiores e limites maiores após essa primeira rodada de pagamentos que eu vou explicar a data agora, porque a gente sabe que os bancos estão fazendo esses testes para ver a volatilidade disso. Ou seja, quantas pessoas vão conseguir pagar esse empréstimo, quantas pessoas vão conseguir fazer praticamente um rolo com esse empréstimo consignado, vai ter alguns golpes e você tem que tomar cuidado também onde é que vai contratar. E a gente pode ter limites ainda maiores sobre valores se a gente conseguir aumentar o prazo disso. E o limite máximo hoje definido é em torno de R$2.500, porém o limite que cai na conta das pessoas está variando entre R$2.100 e R$2.200 do empréstimo consignado do Brasil. A gente tem outras definições aqui desse decreto. Para não estender esse vídeo aqui, eu vou pular aqui para a parte de data de pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil e o que é que nós temos a data de hoje definida para você entender ainda melhor. Então, gruda nessa tela que eu vou abrir aqui para vocês a definição para vocês que sai hoje do empréstimo do Auxílio Brasil e por que é hoje que está essa data. A gente tem uma resolução plenária que diz aqui que você pode acompanhar hoje, dia 13 de setembro, é a reunião das comissões. O que é que significa isso? É uma reunião extraordinária da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência de Renda, a apresentação do Ministério da Cidadania sobre o Cade Único e o programa Auxílio Brasil e Empréstimo Consignado. Essa é a reunião da Comissão de Controle Social das Deliberações das Conferências de Assistência Social, a apreciação do formulário de consulta de tema, eixos de formato da 13ª Conferência Nacional e de Assistência Social. Essa reunião que acontece hoje, ela vai ser das 9h até as 17h para definir sobre o pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil hoje. Então, a partir de hoje, a gente sabe quando vai começar os pagamentos. Nessa reunião vai ser definido quando começam os pagamentos. Então, a partir de hoje, a gente tem a definição de quando realmente vai começar os pagamentos. Então, vai ser importante você estar inscrito aqui no canal para saber quando que vai começar a pagar o empréstimo do Auxílio Brasil. Já sobre o cartão benefício dos aposentados, a previsão oficial já de começar a pagar é a partir do dia 19 de setembro. Você acha que isso está muito demorado? Regista o seu comentário. Quem está achando que é uma enrolação? Como está essa situação, gente? Se revolta aí. Coloca no comentário e me ajuda a compartilhar para que seja o quanto antes esses pagamentos. E se você tem pressa e quer contratar com segurança, aqui tem um link também disponível para você contratar o empréstimo do Auxílio Brasil e também o novo cartão benefício na melhor empresa de crédito e consignado do Brasil, que é da sua família. É da família da João Financeira TV. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vejo vocês nos próximos vídeos da nossa família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.